Tiro a roupa, entrou no ar, pensei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher Meu amor te dava até um doce Sem roupa ela é demais Também por isso eu creio em Deus Meu Deus, meu bom que traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde Tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então, deixe viver Deixe ficar Deixe estar onde está É isso aí, galera Bom dia pra todos vocês Hoje estamos iniciando um novo vídeo Num sítio chamado Recanto Apoena Vou mostrar um pouco pra vocês aqui do sítio Pra quem quiser um dia vir conhecer aqui Já ter uma ideia de como que é Tem esse chalé na parte de cima Pra quem quer se hospedar aqui Aqui embaixo O pessoal guarda os jet skin A parte de baixo ali Guarda as embarcações maiores, né Que são as lanchas Tem a tirolesa ali embaixo Então dá pra curtir bastante com a família, hein Vamos conhecer um pouco mais aqui pra baixo Aqui é uma parte do estacionamento Você pode deixar o carro tranquilo aqui Que ninguém mexe Já é dentro do sítio mesmo Aqui tem mais uma parte do estacionamento Cabe bastante carro aqui, hein Vou mostrar um pouco do restaurante pra vocês aqui Na parte de cima do restaurante Aparentemente tem uma sala de jogos Vamos dar uma olhada ali dentro do restaurante Como ainda é 9 horas da manhã Não tem ninguém almoçando Então tô aproveitando aqui Mostrando pra vocês O espaço Ao lado do caixa Tem dois banheiros Um masculino e um feminino E logo atrás do caixa Tem outro espaço Para as pessoas poderem almoçar Ao ar livre Olha só essa visão Que bacana Show de bola, né Aqui na parte de fora Só temos um play-out Para as crianças brincar E aqui é a tirolesa, hein Pura adrenalina Pura adrenalina Por cima aqui com piscina E aqui a gente tem mais uma piscina Olha só que maravilha E o bacana Que ela é tanto pra crianças Como pra adultos Tem um pouco da parte raso Tem um pouco da parte funda Dá pra todo mundo se divertir Essa moça de canga preta É a minha esposa Na piscina Temos dois filhos Um de 12 anos E um de 5 Olha aí o de 5 Acabou de descer no escorregador Que legal, né Olha como que eles estão se divertindo Vai afundando Vai lá, cara Mostra pra galera aí I want the burger 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 É grande Vai sair agora, agora Pensei que não ia sair mais Calma Pensei que não fosse sair mais Dá joia Não, não ia ir Davi Lucas, cadê ele? E eles estavam se divertindo tanto que nem eu mesmo resisti. Senão quebra Davi. Não, não, não aguenta não. Gostou? 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 Vai, cara. Vai, cara. Vai! Salai Davi. Olha lá o seu barco de baixo Vem Davi, vamos na outra Vamos Davi, vem Vai Davi, pula pro seu pai ver Pula lá Davi Pula lá Davi Eu vi, legal né Enquanto as crianças se divertem na piscina A gente dá uma olhada nas porções que tem pra gente deliciar aqui Acompanha aí o valor Quando vocês virem peguem uma do agrado de vocês Parte dos lanches E é isso aí Só vou pro povo gastar né Vai Camarão Robert Cô 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só que bacana, debaixo das piscinas tem mais uns sanitários aqui, então tem bastante banheiro espalhado aqui pra você não ter que ficar indo procurar um longe, então em todo lugar tem um banheiro, isso é muito bom. Tem essa área aqui pra descansar, pra quem quiser ficar na sombra um pouco, aqui já é aberto ao sol, aqui embaixo do restaurante tem mais essa sombrinha também pra você descansar um pouco, muito bacana hein. Olha lá, uma sala de ginástica, uma sauna e mais sanitários, tanto aqui como ali, muito bacana. Mais uma tirolesa aqui ó. E lá com a galera se divertindo hein. E aqui na parte de baixo, a represa, onde o pessoal desce com seus veículos pra andar com o jet skin. ali é onde eu acabei de mostrar pra vocês, a piscina, ao lado o restaurante que eu filmei pra vocês também. E essa rua, ela vem lá daquela garagem, onde o pessoal guarda os jet skin, as lanchas, e aí tá a represa. Tá tão esperada. E aqui tem mais um espaço pra poder guardar os veículos, pra quem vem com jet skin, desce até aqui embaixo, desengato o jet skin na represa, e só deixar aqui, esperar acabar o dia, engatar e ir pra casa novamente. Esse rapaz ao meu lado é meu amigo Robson, ele é um excelente profissional na área de mecânica. Ele tem uma Auto Center na região de Guarulhos, no Barro dos Pimentas. Fica localizado na rua Ribeirópolis, chamado Elite Car. E esse outro rapaz que subiu ao jet skin é meu amigo Naldo, um ótimo profissional também. E a especialidade dele é na área do lanche. Eu vou deixar um cardápio pra vocês verem, e se der vontade, não percam a oportunidade, quando vocês estiverem no braço, de passar lá e experimentar o lanche. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. E aí 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 Tô observando aqui tem um cachorro bem animado ali, hein? E aí E aí E aí Ele gosta de fazer umas gracinhas. Deixa eu ver se eu consigo filmar ele, mostrando suas habilidades aqui. E aí E aí Achei um treinado 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 Corrente brilhado tipo farol, tipo jogador taro de futebol Quanto vale o poder do meu viado, perigido de uma mulher Fale pelo cantinho dela, bala baixinha que nada é favela Agora é chapinave rebaixada O jet não engate dá danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi, estrela cadente Fiz um pedido Creio fui atendido Era só um minuto, brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam com Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito, não demora eu conquisto Um dia eu vi, estrela cadente Fiz um pedido Creio fui atendido E era só um minuto, brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam com Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito, não demora eu conquisto O que eu acredito? Agora é chapinada e rebaixada, injete no engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada, descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi, estrela cadente, fiz um pedido, creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos, fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo, dividindo o sorriso Tudo que eu acredito, não demora, eu conquisto E aí, Léo, estamos aqui finalizando o vídeo, certo? Você gostou desse passeio aí, meu brother? Da hora, hein? E aí, galera, todo mundo gostou do passeio? Sim, irmão Então até a próxima, hein? Finalizando com o Léo aqui, ó É dois Valeu